A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 6 versículos 8 a 10 e o capítulo 7 versículos 54 a 59 Naqueles dias Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos junto com os sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia começaram a discutir com Estevão Porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava Ao ouvir essas palavras eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão Estevão cheio do Espírito Santo olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus E disse estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus Mas eles dando grandes gritos e tapando os ouvidos avançaram todos juntos contra Estevão Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto apedrejavam Estevão clamou dizendo Senhor acolhe o meu espírito Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje a igreja celebra uma festa importante Um dos grandes amigos de Jesus, o primeiro marte Justamente a amizade com Jesus significa participação plena no seu mistério Participação na sua vida É assim que nós comemoramos hoje Santo Estevão A narrativa do evangelista São Lucas que é o autor dos Atos dos Apóstolos Faz com que o martírio de Estevão Seja muito parecido com as palavras de Jesus na cruz Senhor Jesus acolhe o meu espírito E Jesus diz em tuas mãos entrega o meu espírito Para mostrar que o cristão que se preze é chamado a participar do mistério de Cristo E se somos amigos de Jesus Nós somos também chamados a participar do mistério dele Inclusive quando se trata de experimentar a dor e o sofrimento Que Deus nos ajude e nos purifique o coração Para que assim nós vivamos esta celebração de um dos grandes amigos de Jesus É a palavra de vida eterna Amém